Música No ar, mais um programa Áudio Brasil. E começando com o lançamento do Circuito Arquidecor. Música Os 60 Anos de Cacilmara. Música O Americano Anime Fest. Música It's Story faz 4 anos. Música A loja Maria Bonita Santa Bárbara do S de Casa Nova. Música Lançado em Campinas, no Taquarau, o Anuário Circuito Arquidecor. Trazendo tendências para arquitetura, reflexões e metaverso. Reunindo profissionais e fornecedores. Vejam o que aconteceu. Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal A loja Maria Bonita está de casa nova E o Ojo Brasil esteve lá Conferindo as novidades Se inscreva no canal Se inscreva no canal A Cacilmara comemora 60 anos Uma empresa consolidada Nos segmentos de cama, mesa e decoração Em expansão Buscando realizar os sonhos do brasileiro E principalmente vestir sua casa Nós estivemos lá Fazendo parte desse grande momento E aí Tchau, tchau. 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 A loja It Story comemora 4 anos e recebe os seus convidados numa mega festa na tripe americana. E quem embala a noite é o cantor Tiago Rocha. Tchau. 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 O Anime Fest é o maior evento de quadrinhos, games e da cultura pop. Ele faz parte também do circuito do Anime Fest Eventos, ocorrido em seis cidades do interior paulista. Dessa vez foi sediada na Colégio Dom Bosco em Americana. Cosplays, música e dança também fizeram parte do evento. Vejam as imagens a seguir. Tchau. 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 E o Alge Brasil fica por aqui. Semana que vem espero vocês com mais novidade. Muito obrigada pela sua audiência. Tchau. 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 Obrigado.